Nesse vídeo, nós vamos entender como realizar o login no sistema OMIE. Para logar no sistema, basta acessar o seu navegador, acessar o site da OMIE, que é www.omie.com.br e você será direcionado a esta página. No canto superior direito, clicando em entrar, você vai digitar o e-mail através do qual foi convidado para acessar o sistema e clicando em continuar, vai inserir a sua senha. Depois, é só clicar em entrar e caso seja necessário, preencher o token da autenticação de dois fatores. Depois de preencher o token, você é direcionado à página de meus aplicativos. Viu como é simples fazer o login no sistema OMIE? Agora, nós vamos seguir para os próximos treinamentos.